Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Ixion no oitavo episódio e a história tem continuidade, já encontramos lá alguns planetas lá do lado de fora, aqui no sistema de Immortan, tá, pegou a ciência, cadê ele, foi lá buscar, aqui ó, chegou aqui, vamos ver o que tem aqui nesse planeta, ai caramba, precisa de um centro de colonização, tá, eu já estou pesquisando, ok, e agora como é que, peraí, 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 deixa eu diminuir a velocidade aqui, que agora eu fiquei numa dúvida aqui, eu sou obrigado mesmo a passar aqui por trás, será que eu não consigo encontrar nada que essa nave, também esses sistemas, os sistemas, também é sacanagem os sistemas ficarem parados, os planetas, né, não faz sentido, deixa eu ver se eu encontro algum planeta aqui, que eu consiga pirulitar em volta dele, aqui não, opa, 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 cadê, passou, aonde que é isso? Eu acho que eu tenho que passar o mínimo de tempo possível por dentro da nebulosa, cadê essa porcaria? Aqui, aqui ó, vamos andar, ai, mas não me parece ser um planeta não, ele não tá em cima do, mas vai embora, vai embora, vai lá, vai analisar, ok, vamos, a minha nave de ciência foi lá pegar a ciência, eu tenho 139, 139, eu tava olhando aqui uma coisa, é, eu acho que depois dessa pesquisa, talvez seja interessante eu começar a processar esse detrito aqui, ó, porque é visível que ele me atrapalha bastante, e aqui eu tenho o, aonde trata esse detrito, e aí eu vou poder mexer com ele, mas eu vou colocar ele na sequência já depois, então, se tiver que fazer alguma outra pesquisa, depois eu vejo, mas por enquanto eu vou colocar ele na sequência, depois dessas, dessas que já tão rolando agora, ué, não dá pra colocar mais de uma? Sério, não dá pra colocar mais de uma? Não, não dá, é uma de cada vez, é, só dá pra colocar uma na sequência só, achei que dava pra pôr mais de uma, tá bom, tem que ficar de olho aqui na felicidade e nas condições de trabalho dos três setores, eu tenho 808 pessoas, né, como eu comentei lá no primeiro episódio, né, é dividido entre trabalhadores, não trabalhadores, colonizadores, que eu ainda não tenho, e os que estão no espaço, né, então, aí mostra ali a quantidade de comida que eu preciso pra cada setor, então tá, por enquanto, por enquanto, tá tudo tranquilo, deixa eu ligar aqui pra trazer pra cá os, os chips, aí pronto, pode desligar de novo, é só ligar e desligar, né, só pra dar um, um tchan, que aí eles trazem os produtos pra cá, ó, ó, é armazenado de qualquer forma, preciso de mais gente, preciso de mais criopodes, ok, 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 tá bom, tá bom, ó, três pessoas machucadas no setor 1, caramba, só porque eu dei aquela piscadinha, machucou três malucos, hum, eu preciso de mais uma enfermaria aqui no setor 1, então, peraí, deixa eu ver aqui, setor 1, é, tem 15 hospitalizados e 18 ainda tão machucados, ixi, mano, vai morrer três pessoas se eu não fizer outra enfermaria aqui no setor 1, será que não dá tempo deles curarem, não, quem tá pra se curar, que já tá quase curando, já, tem um monte de gente que tá quase sendo curada, eu vou dar uma segurada, vamos ver, eu não sei quanto tempo demora pra eles morrerem, mas eu acho que dá pra dar uma segurada, tá, o satélite tá indo pra lá, se eu vier com a minha nave de ciência daqui, aqui, peraí que tá pitando aqui, é, precisa da colonização, não tem jeito, se eu vier com a minha nave de ciência daqui pra cá, mesmo assim, eu acho que eu vou passar por um caminho considerável ainda aqui, viu, de, dessa nebulosa aqui, peraí, vamos lançar mais um, pra ver se eu encontro algum pra cá, não, opa, 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 não, é mais aqui, ficou praticamente na mesma reta, tá, vamos encontrar já logo, cadê, 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 aqui, não, peraí que tem junto aqui, aqui, cadê, aqui, aqui, isso, vixi, Maria, tô com medo de ir dentro dessa, ah, mas aqui não fica vermelho, então, beleza, vamos pra lá, eu tô, acelerei o jogo aqui, eu tô, tô de olho aqui na enfermaria aqui, caramba, é demorado, né, pras pessoas se curarem, não é rápido não, aí, ó, curou e já foi, os três aqui, ó, esses três aqui, ó, é demorado pra fazer a cura, mano, tem que tomar cuidado com esses horários, então, quando eu comecei a jogar esse jogo, eu falei assim, bom, aparentemente eu tenho que tomar cuidado com a energia, que não pode faltar energia, né, que senão eu não vou conseguir produzir, mas na verdade, o seu maior problema no jogo é realmente manter as condições de trabalho, porque se você não manter as condições de trabalho, as pessoas vão ficar se machucando constantemente, a enfermaria vai tá sempre cheia, vão ficar morrendo, vai ficar tendo acidente, e aí sua tripulação vai toda pro saco, o que que é isso aqui? Ah, eles querem um novo, um novo tipo de comida, eles não querem mais comer só inseto não, também que sacaram aqui que esse maluco tá, puta, 30 ciclos, não vou conseguir, não vou conseguir, gente, não vai rolar, não vou prometer nada, minha popularidade tá em 100, vou colocar, vai, que se dá, que se dá, debugging, né, que é da hora, o trocadilho, eu não vou conseguir, porque eu não tenho outra fonte de comida, eu teria que pesquisar ela primeiro, e essa pesquisa é lenta, hein, ah não, já pesquisou, já tá na metade da outra, outra já, pô, peraí, Marcelo, peraí, peraí, cadê, colonização, vamos lá, liberou aqui, tô viajando, é que eu aumentei a velocidade do jogo e esqueci, espaço, vai quatro, quatro pessoas precisa, não tem nenhuma especialização ou tem, tem especialização, não, não tem, não tem especialização, não tem o íconezinho marcando ali, então pode ser colocado em qualquer lugar, independente se tem especialização ou não, e é grande, vamos pôr aqui no setor um então, aí aqui já não cabe mais, aqui cabe, no setor dois eu acho que nem vale a pena, porque aqui consome muita coisa já, né, ainda tem espaço pra fazer mais alguma coisa se eu precisar aqui depois, no cantinho da parede, eu acho que eu vou pôr no setor lá da comida mesmo, vou colocar aqui, não, não vou pôr aqui, senão vai atrapalhar minhas fazendinhas se eu precisar fazer mais, será que eu vou ter que carregar alguma coisa? Põe aqui, vai, se dá ali, o que ele precisa pra construir? Tá, deixa eu fazer uma demanda aqui, de eletrônicos, preciso de quatro eletrônicos, ih, legal, eu tenho três eletrônicos, vou ter que ligar a máquina lá, vou ter que ligar a máquina, falta um eletrônico, bom, silício eu tenho pra produzir, então tá tranquilo, eu vou desligar, eu tenho 24 polímeros, tá, eu tenho 370 de aço, vou dar uma desligada nessa aqui e ligar essa aqui, certo, pra produzir aí o que eu preciso, tá ligado aqui pra transportar pra lá, ah, aqui ó, tem que ligar esse aqui pra mandar embora, liga, pode desligar de novo, e aí ficou faltando um chip ainda, mas já tava pra produzir, aí pesquisou o negócio lá, esse aqui, vou tentar, vai, fazer a pesquisa da fazendinha aqui ó, vou tentar, mas de qualquer maneira eu preciso dela e depois eu já preciso da água, provavelmente, né, tá escrito ali ó, precisando da quantidade significativa de água pra produzir grandes quantidades de comida, tá, vai, vamos ver, e na sequência eu já vou pôr aqui ó, vamos dar um jeito nesse gelo aí, tem muito gelo já aguardado, tem que botar pra, ih caramba, 46 de pesquisa eu tenho só, não vai rolar não, essa não vai rolar, tá, ele tá falando que, ah tá, tem que ligar esse cara, né, senão não vai produzir nunca, vamos lá, esse DLS, DOS, né, é esse cara aqui ó, três pessoas, e é por setor, é por setor e vai usar um eletrônico, tá, eletrônico eu vou ter que eu tô fabricando de novo, só tem que tomar cuidado que quando chegar em 200 ali o aço ali eu ligo de novo a máquina, qual que é o tamanho dessa bagaça, é claro que ele não encaixa aqui em cima, né, alguém tinha dúvida, vamos botar esse, olha, certinho, boa, pronto, e aí já vai trazer pra cá o eletrônico, que a gente já vê como é que esse negócio funciona, que eu não faço ideia, preciso de mais gente, pomba, ah, tem ciência pra pegar, Marcelo, você tá vacilando aí, pô, aqui ó, trintão de ciência, ah, daqui eu consigo ir pra cá, né, beleza, minha outra nave de ciência não fabricou? Eu desliguei, né, não, não desliguei não, tá faltando entregar, mas por que que não tá entregando? Eu acho que não tem espaço, né, cadê, onde é que tá colocando ferro, tá vindo pra cá, eu preciso de mais um armazenando ferro, e aí eu já mando pro outro lá, condições de trabalho ainda tão otimizadas, ok, aí beleza, pra liberar aqui a condição da outra nave de ciência, tinha esquecido desse detalhe, detalhezinho aí que faltou, continuar as explorações, aqui tem alta concentração de carbono, tá, mas por enquanto eu tô atrás de ciência, então, aqui, bora, ó, um monte de ciência espalhada aí, Marcelo, você tá vacilando, esse troço aqui que fabrica o microchip é, é demorado, viu, é demoradinho, armazena até três, gasta trinta silício, tá bom, vai produzir o primeiro, beleza, a nave chegou aqui, já tá absorvendo ali o conhecimento, ah, aqui não precisa de nada, aqui dá pra fazer algumas coisas aqui, vamos ver o que que tá escrito aqui, a nossa sonda encontrou um sinal estranho eletromagnético no cometa da Rockstank D79, o relatório, nós pousamos no Rockstank D79, é um cometa de gelo, causa sombra, a sua rotação causa sombras na sua superfície, bem bonita, tá, a rotação dele faz tipo um efeito de miragem, tem neve também no, no, na superfície dele, em volta do cometa, é, por causa da anomalia da alta gravidade, então, porra, ainda tem gravidade o bicho, o sinal parece que tá sendo transmitido da caverna, uma massa glacial impede a entrada, aguardamos por instruções, claro que nós vamos entrar nessa caverna, né, gente, vocês tem dúvida? Usar explosivos é a solução, sempre a primeira solução, né, explosivo, é, um centro de estudos temporário, estabelecer uma, vamos estabelecer infraestrutura sempre, tá, sempre nós vamos estabelecer infraestrutura, pode ir você, tá fazendo nada, vai-se embora, já tá vindo, né, eu não prestei atenção se, quando, se mostrava lá, se ela tava em outra, fazendo outra coisa ou não, não devia ter, devia ter esperado pegar a ciência, droga, mas tá bom, minha outra nave de ciência aqui já tá saindo já, vamos lá pra fora já, sai, 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 tá pronta, aqui, ó, Calypso, vem aqui, buscar ciência e liberou mais aqui, ó, Valiant 71, caramba, o que não falta é planeta aqui, o negócio tá bonito, lançar mais um, eu tenho 13, tá, vamos lançar mais um, e vai ir pra, que mais tem de ciência, ó, tem mais ciência ainda aqui pra pegar, ó, cadê, aqui, aqui, tá dizendo que a nave está a caminho aqui, ó, ela tá carregando, né, demora assim, às vezes, porque ela tá carregando, ó lá, tá vindo, ó, já fez a carga, vou deixar pegar a ciência antes de, de interagir aqui com, com a missão, não vai dar essa mesma zica que aconteceu aqui, ó, aí, boa, vamos ver o que que é a missão, boa, bom, tá dizendo, vou resumir, tá, pra vocês, tá, tá dizendo aqui que é um asteroide extremamente inóspito, tá, tá recebendo um sinal daqui, porém, é, é, como ele é muito inóspito, né, como ele é muito perigoso aqui, é, vários instrumentos falharam, tá, pra, pra encontrar o sinal, e aí agora eu tenho que procurar uma maneira, né, de encontrar esse sinal nesse ambiente hostil desse asteroide, né, é um asteroide? Não, é um planeta, desse planeta. Bom, aqui basicamente é o seguinte, né, como o planeta é muito perigoso, né, acho que é a primeira vez que eu chego num lugar tão perigoso assim no jogo, ele tem algumas opções aqui pra descida, ó, a primeira delas tá bloqueada, a gente precisa da tecnologia exoesqueletos, né, que são aqueles, aquelas armaduras, né, que você coloca em volta do corpo, no melhor estilo Elysium, né, acho que no Elysium dá pra ter uma boa ideia de como é que é uma, um, o filme não é bom, tá, eu já citei o filme duas vezes já nesse jogo, o filme não é bom, mas a referência é, é, aí depois a gente tem como mandar um grupo pequeno de especialistas, demora três ciclos, a gente pode mandar todos os membros da Calypso, tá, ou então a gente vai mandar uma, uma, um scout na frente, né, um batedor, né, pra analisar o sinal, eu acho que eu vou mandar esse aqui, mano, é dois ciclos só, mas eu não sei, não tô, não tô confiante, vamos lá, vamos mandar esse aqui, vamos mandar o batedor na frente, mandar mais um probe aqui, opa, peraí que eu cliquei no lugar errado, vamos lá, o que mais tem de ciência aqui pra pegar, opa, tá subindo, a abinha da ciência, cadê, na verdade é aqui, né, mas o outro tá chegando ainda, rapaz, aqui em cima o carbono tá bonito, hein, aqui pra cima aqui e fora do sistema, não tem nada lá fora do sistema, ó, vazio, 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 tudo vazio, tudo vazio, tudo vazio, vamos lá, vamos atrás de ciência aqui, cadê, na verdade só tem mais esse mesmo, viu, dando aqui sinal aqui de ciência, é só mais esse aqui mesmo, ó, é só ele mesmo, agora, peraí que pode ser que tenha, não, é só ele mesmo, ok, agora vamos atrás de recursos aqui próximos aqui pras naves continuar a mineração, aqui é gelo, por enquanto eu não tô pegando, aqui tem muito carbono, ó, muito carbono, vamos andar pra cá, 216 de ferro, talvez já seja interessante, ó, tá processando aqui o último, ó, tem mais um ainda possível pra ser feito? Não, né, acabou, beleza, pode desligar e vamos voltar a fazer o aço aqui, porque acabou o silício, já fiz todos que tinha pra fazer, vamos lá ver que a galera tá aprontando lá do lado de fora, tá, achou mais ciência, ok, a minha nave tá aguardando aqui pra ir pra outro lugar, só que ela vai vir pra cá, pra pegar, ah, tá investigando o evento, tinha esquecido, ué, se não é acalipso é quem? Ah, a Oxford também tá aguardando, então tá, não posso fazer nada por enquanto, ó, já tô indo pegar já o carbono, vamos lá, vamos atrás de mais coisa aqui, ó, tem bastante silício aqui também, ó, e eu vou precisar, né, sabe que eu vou precisar produzir os componentes aí, então vamos ir pra cá, se eu não começar a consumir esse, esse gelo aí, já já vai entupir de gelo todas as minhas, as minhas comportas aqui, eu preciso tomar cuidado, preciso realmente começar a tomar conta aí desse gelo, vamos lá, a sonda terminou aqui, a investigação, vamos ver o que ela encontrou, encontrou, chegou até o, a ponte da transmissão, né, encontrou um navio de carga de classe desconhecida, que parece com aqueles que são usados na Tycoon, é, os ventos fortes tão fazendo com que ele não tenha muita estabilidade, tá dizendo aqui, tá, era isso? Hum, é, as outras opções sumiram, tá, recuperar aqui o material e voltar pra Calypso, ok, beleza, tá bom, podia ser pior, né, voltei a pegar o carbono, ok, vamos atrás agora de, ferro por enquanto tá tranquilo, gelo também, tem muito carbono aqui também, ó, e ferro, não dá pra cá, é porque eu tenho que ir atrás de carbono, porque tá acabando na minha, nossa, olha o tanto de silício que tinha aqui, ah não, são três, é, são três depósitos de silício, é, a nave já tá pirulitando ali de novo, ó, tá desligado? Não, dessa vez não tá não, não tô maluco, só não tinha espaço, acho que não tinha espaço, vamos lá, liberou aqui as construções, como é que isso aqui funciona? É, treina 15 colonos durante cinco ciclos usando um eletrônico, tá, mas eu acho que esses colonos que são treinados não são trabalhadores, é, não trabalhadores, ó, é, isso, beleza, ótimo, ótimo, perfeito, vai, já tenho pra onde mandar esses caras, já, não vou mais mexer o saco, vou até deixar ligado aqui, já iniciou já o treino, tá, já tá valendo, perfeito, e aqui no DLS, o que que eu faço isso aqui? Políticas, ah, aleluia, liberou, ah, aqui ó, especialização, ah, ai caramba, especialização de comida consome 30%, 10% menos água e produz 30% mais, não adianta nada pra produção de inseto, pô, não adianta nada, cadê o outro setor que tem especialização? Ai, não dá pra saber, eu tenho que construir o negócio, vamos vai, tem algumas, algumas opções aqui, se eu manter essa propaganda normal, mais um pra estabilidade e uma política permitida a cada dez ciclos, se eu pôr intenso é mais dois e uma política a cada quinze ciclos, mas qual que é o efeito negativo? Comida, menos um de estabilidade, uma comida pra 16 pessoas, ah, eu posso, hum, entendi, esse é do jeito que tá agora, normal e generoso, dá mais um de estabilidade e uma comida alimenta sete pessoas, por enquanto eu ainda não posso fazer isso, por enquanto eu tenho que deixar normal, eu acho que eu até posso diminuir a estabilidade talvez, mas não vou mexer nisso por enquanto, aqui, horas trabalhadas, é, menos um de estabilidade, as construções operam com 25% menos trabalhadores, olha aí, isso aqui já se torna interessante, né, tomar menos um de estabilidade a troco, pô, isso aqui me parece legal, se eu clicar aqui, será que já era? Ah, ele pergunta antes, peraí, ah, entendi, peraí, ó, eu posso fazer o seguinte, então eu posso colocar mais dois de estabilidade aqui com a propaganda intensa, e aí eu tenho cada quinze ciclos eu posso colocar uma nova, isso, eu posso mudar, então primeiro eu vou mudar pra intensa, na verdade tá, eles já estão felizes aqui, né, não tem porque eu pôr intensa agora, eu posso colocar aqui o turno de trabalho pra aumentar a quantidade de gente disponível pra trabalhar, ó, posso colocar isso, por dez ciclos pra colocar outra política, ok, sim, beleza, aí depois a gente tem, é, reciclagem de corpos, reciclagem de, é isso aqui que eu preciso, ó, eu precisava dessa construção pra poder mexer com o entulho, com os detritos, beleza, população faminta, continua trabalhando ou fica em casa, hum, tá, beleza, enfermaria, capacidade de enfermaria aumenta 25%, e aqui é normal, criopods contendo, olha aí que interessante, eita pomba, menos três, mas, pontos menos três é muito, mano, mas aqui, ó, criopods que contenham trabalhadores são abertos primeiro, então dá prioridade primeiro pros criopods que tem gente pra trabalhar, essa aqui é interessante, mas eu achei meio forte a paulada aqui, tá, eu achei um pouco forte demais, agora deve ter sobrado gente pra trabalhar aqui, pô, agora eu diminui 25%, agora ficou 194 de 142, ó, e aí eu posso ligar de novo a minha fábrica de, deixa eu clicar aqui no setor 2 direto essa fábrica aqui, porque que não tá vindo nada pra cá, porque não tem onde colocar o material aqui, ó, tá desligado, liga aqui, já bateu hora extra aqui, já vi, vou desligar uma dessas de ferro só por enquanto eu preciso transitar pra lá esse carbono aqui, ó, pra voltar a produzir, e pegou lá a ciência que tinha pra pegar no planeta, como é que tá aqui a situação, putz, perdi um membro, no caminho de volta para Calypso, um vento forte, bateu, é, eles tentaram se desigiliar, né, mas não adiantou nada e um morreu, basicamente foi isso aí que aconteceu, matei o Berger F, e só, né, pô, tinha um monte de coisa pra fazer aqui, ó, não tem mais evento nenhum, e agora essa nave aqui, ela tá impossibilitada, tem que voltar ela de novo pra, pra cá pra recuperar a tripulação, que senão, eles não querem fazer mais nada, opa, liberei uma tecnologia aqui, esse 45 de ciência e uma tecnologia, é, tratamento pós, pós criopode, né, ah, acho que isso aqui eu não podia pesquisar ainda, liberou agora, tá bom, consegui uma, um, um negócio aí, tá ótimo, continuar descendo e estudar a esfera, ok, vamos lá, foi, encontrei uma esfera, ai, devia ter esperado a ciência, burro, eu acho que tá pronto lá o meu grupo de, minha expedição aqui, né, de, de colonizadores, cadê? Eu tenho 15 colonizadores no setor 6, talvez seja o pior lugar pra ter colonizadores, como é que eles funcionam? Não sei, deixa eu ver se tem alguma coisa nas pesquisas aqui, que explica melhor, não, aqui não tem nada, o planeta que era bom de colonizar era esse aqui, né, tá, deixa minha nave de ciência se recuperar, ver se eu consigo procurar aqui mais alguma coisa aqui em volta, e seja útil, carbono, já pegaram, tudo precisa de mais carbono, cadê? Aqui tem silício, carbono e ferro, ó, nesse meinho aqui, ó, pegar os três, vai, aqui não tem mais nave extraindo, porque já extraiu tudo, né, na verdade não, cadê as minhas naves, as, as extratoras, as de mineração, tão sendo, tão sendo, consertada, tão, tão, as duas tão sendo consertada, não, aqui não tem as mineradoras, ah, deixa eu ver a pesquisa que eu liberei lá, não é aqui não, eu achei que era esse aqui, ah não, é nos criopodes, né, cadê? É aqui, ó, não, também não é, sei lá onde é que foi parar aquela pesquisa, mas tá bom, o importante é que liberou mais uma pesquisa, eu acho que eu preciso desse, desse centro de comando aí, um em cada, em cada setor mesmo, né, mas eu preciso ir buscar o silício mesmo, não vai ter jeito não, pra fabricar isso aí, porque se eu colocar um desse aí e liberar pra consumir 25% menos trabalhadores, vai fazer toda a diferença aqui pro meio evolução. Vamos lá, minha nave já consertou, vambora, fio, vamos pra pesquisa, para não, para não, esse aqui, da hora esse planeta aqui, ele tem uns anéis, né, Tratatra V8, tem 30 de ciência nele, ah, inclusive dos objetivos principais, eu já fiz dois, ó, encontrei já dois traços da Protágoras, é, treinamento de colonização, preciso treinar 30, já treinei 15, tá saindo o próximo lote agora, encontrar um planeta viável, eu já encontrei o planeta viável, né, opa, acho que eu completei a tarefa ali, né, não, não completei não, não deu, não deu, tô meio uma paulada aqui na, na satisfação, mas beleza, ó, já pegou toda a ciência lá, o planeta tinha pra pegar, e é, ué, não é você? Tá, é que tem mais uma ciência aberta aqui, vamos ver, ai, perdi todo mundo, perdi 5 membros, perdi a nave, e perdi tudo, porra, tem uns eventinhos aqui que desanima, viu, ó, perdeu tudo, foi pro saco, acabou, desafini, agora eu tenho que fazer outra nave de ciência, sacanagem, mano, e pior que era a minha outra que tava com experiência já, né, tem que fabricar outra, não tem jeito, o que é que apareceu aqui pra eu, ah, na verdade pesquisou sim a fazendinha aqui, ó, é que a outra, ah, eu consegui completar 5, deixa eu ver o que eu vou pegar aqui agora, é o, e agora, nossa, eu já fiz a parte da água já, mano, tô vacilando, eu coloquei na sequência, foi tão rápido que eu nem percebi, tá, agora vamos tratar então os dejetos, pesquisa, e na sequência, eu tenho que ter todas as pesquisas, né, de qualquer maneira, então vamos fazer aqui o muro aqui, já põe na sequência o muro de cogumelo, né, a parede de cogumelos, 15 pessoas machucadas no setor 1, 15 pessoas machucadas e sem tratamento, né, acho que não dá tempo desesperável, tem dois aqui que tá muito machucado, fazer outra enfermaria, deixa eu liberar aqui o silício, né, porque não tem pra onde levar o silício, vou bloquear aqui o carbono por enquanto, que eu não tô mais pegando, e tem horas essas, trabalho aqui já tá parado, faz um tempão já desligar nesse aqui, vamos dar uma desligada nos satélites por enquanto, eu vou voltar a fabricar então, eu tenho 295, vou parar aqui essa fabricação aqui, vou voltar a fabricar os chips, tinha um chip aqui dentro inclusive, por que que não saiu daqui? Não, é um a cada três chips, ele só tá me falando a receita só, presta atenção, certo, aqui tá otimizado, aqui tá otimizado também, só que aqui não pede nenhum chip, né, eu vou começar, eu vou construir, mano, não tem jeito não, não tem como escapar não, porque senão vai faltar mão de obra, já tá faltando faz mó tempão, né, aqui ó, DLS, onde eu posso pôr essa bagaça, põe aqui, nossa, cada vez fica mais apertado, dá pra pôr aqui, pior que não dá, aqui, 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 vai aqui mesmo, o silício já deve tá sendo transportado, já tá sendo, aqui não tá entrando nada de material, eu vou colocar o chip só pra ter um lugar aonde pôr o chip aqui, ó, que não tem criopode, né, já deu hora extra, eita, toma mais um de penalidade aí permanente, ok, por ter deixado pra trás a terra natal, tomei mais um de penalidade, tá, já tá produzindo, mas eu deveria ter um parado em algum lugar aqui, ou não, não, não deveria não, tá certo, eu preciso terminar logo essas pesquisas que eu quero encontrar o que, o negócio que gasta o hidrogênio, mas eu já liberei a construção que usa água aqui, ó, putz, vai dois microchips, vou colocar aqui, ó, vou colocar aqui, e aí vou fazer mais um, um ou dois, mais alguns aqui, um, dois, três, mais três armazenamentos, e vamos começar a trazer o gelo pra cá, se faltar gente, a gente se vira, tá, ainda turnos, pô, eu já devia ter desligado já o criogenia, né, aí, tá, nós, as duas criogenias tão ligadas, ó, 30 pessoas à toa parada nesse setor aqui, não tenho mais pódio, pô, tem que desligar quando não tem, ó lá, morreu mais dois, agora não para de morrer, gente, né, morreu dois porque ficou sem enfermaria, tá, que eram aqueles 15 lá que apareceram aqui embaixo, e aqui eu vou ter que fazer um centro aqui também pra controlar essa população, né, não tem jeito, cabe aqui? Cabe assim, ó, tá, vai terminar de produzir o chip aqui, só que eu tenho que mudar aqui a transferência de eletrônicos, né, então pra cá pro setor dois não vem, e vem um, pra cá pro setor um, é um só, aí, um pro setor um, assim que produzir já traz pra cá, apesar que tem que ficar um aqui também, né, mas o setor um acho que, apesar que agora também não é tão urgente porque eu desliguei os criopods, né, tava mó tempão com os criopods ligados aqui e não tinha, não tem, não tinha, não tem, não tem criopods, não adianta, pô, milagre não vale. Ciência zerou, vamos lá, cadê minhas naves de ciência? Calypso tá aqui, eu vou pegar a ciência, ciência ou evento? Vou pra esse de 30 de ciência aqui, ó, depois eu volto, pego esse aqui. E cadê a outra? A outra nem saiu daqui. Pô, eu não, mano, eu não quero passar aqui no meio de novo e perder a nave outra vez. Pior que eu perdi aqui, ó, a conexão que era por aqui, ó. Deixa eu ver se o satélite consegue encontrar mais alguma maneira de passar. Tem que ser um planeta, né, não pode ser... Olha a quantidade de hidrogênio que tem aqui. É, galera, não vai rolar, não vai rolar. Mas eu sou curioso, mas eu vou lá depois, tá? Primeiro eu vou buscar essa ciência aqui, ó. Depois eu vou lá, calma. Vamos aonde é garantido. Setor dois, tão triste. Calma aí que a gente vai resolver isso agora, ó. Já saiu aqui, ó. Já vai construir. Vou acelerar aqui o processo. Por que que parou o treinamento lá de colonos? Acho que não tem colono lá, é isso? Tem 15 colonos disponíveis. Não tem treino em progresso, Marcelo. Deve ser porque não tem não trabalhadores aqui, não é isso? É isso mesmo, então vamos transferir. Tem 142 no setor 1 e 123 no 2. Quantos você quer, né? Vamos lá. Vamos transportar... É... 15, 30, 60. Vai. 60, only workers. Não. Non workers. Do setor 1 para o setor 6. Falha no engano, né? Não tinha gente aqui pra produzir. Hum, ainda falta achar os traços ainda da Protágoras. Falta um bagulho ainda. Mas eu acho que tá nos planetas. Deve estar nos planetas. Vai, termina de construir essa bagaça aí. Vai, 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 vai. Isso. Vamos lá. Políticas aqui do setor. Vamos começar com... Aqui eu vou aumentar a estabilidade primeiro. Sim. Aí. Todo mundo feliz aqui. Beleza. Aí nesse setor aqui. Beleza. Já tá construindo. O que que eu encontrei lá em volta? Pegou a ciência? Pegou tudo? Tá. Agora eu tenho dois eventos pra resolver aqui ao mesmo tempo. Vamos lá. Vamos com calma. E aqui também tem, né? Primeiro nesse aqui. É... Tá dizendo que os sinais encontraram um possível local de queda de uma espaçonave, né? A temperatura do planeta é extremamente baixa. Alcançando o local de queda, encontrou restos de uma espaçonave congelada. Ah, provavelmente tem criopode aqui. Provavelmente. Rebocar o gelo. Não, derreter, né? Derreter o gelo. Furar o gelo. Montar um equipamento de escavação, né? Claro. 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 Opa, tá acabando meu... Meu aço, hein? Foi até bom ter mostrado aqui que eu já não tava mais me atentando pra esse detalhe. Tem que ligar lá a ferramenta lá. Silício produzindo. Tem bastante carbono. Vamos... É que aqui... Vamos desligar o de carbono por enquanto. E ligar esse aqui. Beleza. Deu pra ligar. Devia ter ligado o outro, né? Ah, vai liberar de novo já. Deixa eu ver se construiu aqui o negócio pra... Não, ainda falta. Tá vendo? Tem que esperar sair os eletrônicos. Enquanto não sair os eletrônicos, eu tô meio que de mãos atadas aqui pra lidar com esse gelo. Mas eu já posso fazer a demanda de gelo, né? Já deveria ter feito, inclusive. Vamos clicar aqui no setor 6. Gelo. O setor 6, ele vai demandar... Não. Zero no setor 1, zero no 2 e 300 no 6. Pode mandar pra cá todo o gelo que vocês tiverem. Aí, beleza. Aqui liberou também as políticas. Vamos lá. Estabilidade menos 1 e troca de pessoal pra trabalhar. Tá liberado. Aí, aí ficou... A estabilidade ficou neutra aqui agora. Libera o gelo pra ir embora. O que eu liberei aqui? Construção. Ah, o tratamento de... Eita, tudo vai eletrônico agora. Agora vai fazer falta, né? Os eletrônicos aí. É bem demorado pra fabricar essa bagaça. Nossa, olha o tamanho do negócio. Pra tratamento de... Fazer pra cá mesmo. Quanto falta pra eu aplicar outra política? Vixe, ainda falta mais de 10 ciclos. Eu vou colocar... Porra, não cabe? Sacanagem. Tem espaço aqui em cima. Eu teria que tirar umas baterias aqui, né? Mas é que eu queria colocar na frente dele aqui, ó. Pra armazenar detritos. Vixe, tem gente sem casa. No setor 6. Vale a pena fazer mais um apartamento? Bom, material tem, né? É, não tem tanto assim. Mas que se dane. Mete mais um apartamento aí e fica quieto. Bom, aqui eu já posso aplicar outra política já. E eu vou colocar propaganda. Perfeito. Pra mim tá ótimo. Pode meter estabilidade aí. Não tem problema, não. E aí a gente vai aplicando as políticas. Entendi isso, né? Essa parada das propagandas aí. Das políticas. Eu entendi. Né? Você vai balanceando, né? E eu preciso liberar ainda o tratamento de detritos. Nesse daqui, ó. Pra poder mexer com os detritos. Muito provavelmente. Mas antes eu tenho que liberar 25% menos trabalhadores. É, não é tão simples assim não. Vamos lá. Vamos ver aqui como é que ficou as missões. Ah, eu não olhei essa aqui, né? No Tatra. Precisa do aparato Deep Drive. É igual o outro planeta lá, né? Tá, então já que você não tá fazendo nada, vai pra cá. Bom, se eu não liberar algum local aqui pra pôr gelo, fica difícil, né? Se eu não liberar um lugar aqui pra pôr gelo. Tem espaço aqui pra 250 pessoas. Eu tenho 287. Mais um apartamento. Que não vai caber aqui, é claro. Eu já me livrava dessas casas aqui. E sobraria espaço. Mas na verdade, eu acho que tá me atrapalhando só essas baterias aqui. É, eu tô precisando de mais aço, hein? O aço deu uma miguelada. Eu consigo... E já tem hora extra já aqui, ó, nesse setor. Eita, rapaz. Vamos trazer gente, né? Ah, na verdade, tem gente sobrando. Calma aí, que eu liberei a política aqui no setor 1. Eu preciso de 100 só. E eu tenho 162. Show. Vamos levar pra lá. Levar 50, né? 50 trabalhadores. O setor 1, o setor 2. Isso resolve o meu problema de mão de obra aqui pra produzir aço, né? Que tá parado aqui por causa disso. Eu poderia até transferir uma população também do setor 6. Tem 194. Eu deveria transferir uns 30. Uns 30. Vai, vamos. Only workers dos 6 pro 2. Acelera. Eu preciso ligar isso aqui. Vai, galera. Chega. Chega, chega. Aí. Liguei. Boa. Agora eu tenho 2. Acho que 2 deve ser o suficiente. Eu acho que eu consigo até ligar aqui. Esse aqui, ó. Hum, a energia já tá... Batendo a biela, hein? 395 de 400. Já preciso começar a me preocupar com a energia. Falta 2 ciclos pra decretar mais uma política no setor. Rapaz, o cara não vieram trazer os 10 de aço ainda aqui, ó. Desde aquela hora. Vamos ver o que tem aqui em Valiante 71. Vamos lá. O planeta Valiante está morto. Ele não tem qualquer tipo de atividade. De qualquer maneira, nossos scanners localizaram restos de uma nave em órbita do planeta. É uma nave das Nações Unidas. É uma nave de guerra das Nações Unidas. Huizinga. Huizinga é o nome dela. Ah, que bacana. Tá dizendo aqui que a nave tá partida e os criopods estão boiando no espaço. Se a gente não interferir, eles vão acabar entrando na atmosfera e queimando, né? Na reentrada, durante a reentrada. Então aqui tá os criopods. Mais criopods, né? Recuperar os materiais. Tentar recuperar os criopods. Tentar recuperar todos os criopods. E analisar os restos de Huizinga. É... Quero todos os criopods. Olha aí, o disjuntor desarmou. Tenho baterias, mas eu tenho que tomar cuidado, né? O fato do disjuntor estar desarmado já deixou a galera brava já. Pô, deu horas extras no setor 1? Concerto essa bagaça aqui. A gente tem que tomar cuidado. A galera tá se machucando. Puxa, aqui o povo tá bravo que o disjuntor caiu. Ah, foi por causa disso aqui, ó. Pera aí. Desliga aqui rapidão que eu vou mexer com isso aqui depois. Calma. Calma, calma. Eu preciso primeiro construir mais painéis solares. Que a energia já abriu o bico. Vamos lá fora. Ai, meu Deus do céu. Três eletrônicos. Tá ficando cada vez pior. Tá bom, vai. Fazer o quê? Não tem jeito, mano. Tem que construir. A integridade do casco tá caindo também, ó. Mas eu tenho material agora pra recuperar, né? Então tá de boa. Tem alguma política que eu posso aplicar em algum lugar aqui? Tá, aqui no setor 1 eu posso aplicar sim. Eu apliquei já aqui. Hum, aqui é especialização no espaço. Beleza, 30%. Eu tenho dois, né? Tenho duas docas aqui. E o reparo do casco é 10% mais eficiente, né? Boa. Tá, agora eu tenho que aplicar aqui uma política de estabilidade, né? Beleza. E aí depois a gente libera a parte de tratamento do lixo. Mas antes eu preciso construir o painel. Não vai ter jeito. É, tá dando problema aqui o lixo toda hora. Demora muito. Demora um ciclo essa bagaça. Vamos lá. Vale antes que eu consegui aqui. Muito bom. Morreu todo mundo. Perdi a Kalisto e perdi todos os criopods, provavelmente. Os fãs foram vaporizados, ó. Quando eu tentei recuperar. Show de bola. E aí acabou também, ó. Não tem missão. Nossa, mas foi o... Né? O episódio da morte esse aqui. Que beleza. Bom, beleza, né? Vamos finalizar esse episódio por aqui. É... Tamo evoluindo, né? Devagarzinho tá evoluindo. Acho que falta só um pouquinho pra terminar ali a parte do... Dos colonizadores. Eu preciso de 30. Não explicou ainda exatamente por que que eu preciso de 30. Mas tá marcado que eu preciso de 30 ali treinados, ó. E ainda falta achar mais um... Mais uma informação da Protágoras, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo encontrar aqui no finalzinho. Seria a exclamação, né? Eu acho. É, galera. Deu uma olhada por cima aqui. Não tem não, tá? Não rolou. Deve ser alguma outra coisa. Algum outro evento que eu tenho ainda que liberar quando eu... Fizer a... A parte ali do... Bom, eu ainda tenho pesquisas pra fazer, né? Eu tenho pesquisas ainda pra fazer. E agora eu vou ter que construir mais uma nave. Porque que... Nossa, perdi mais uma nave de ciência. Foi pra fazer. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. A gente se vê no próximo episódio. A gente se vê no próximo episódio.